Oi, pessoal! Hoje é sexta-feira e tá começando mais um Totoro Daily. Eu sou o Totoro e essa é a Clarinha. Eu sou a Clarinha. E hoje nós vamos falar de videogames! Uhul! Bate aqui, bate aqui. E pra combinar com sexta-feira, não com a nossa, mas quem tem uma vida mais agitada, né? Cyberpunk 2077 tá dando o que falar no Reddit, hein? Ô! Tá rolando altos nudes. Altos nudes, literalmente nudes, tá? Mas, assim, pra explicar essa história é difícil, né? Basicamente o Reddit, que é uma das maiores redes sociais do mundo, tá passando por um momento super turbulento, tá rolando vários protestos dentro do site, porque o criador do site tá querendo bloquear o acesso a certas funções lá dentro do site que prejudicam os APIs, que são os programas que as pessoas usam pra acessar sem ser pelo site principal, ou que usam aplicativos de moderação e tal. E tá rolando um potresto. Um protesto. Um protesto generalizado no site. Muitos subreddits estão em proteção de várias formas. Alguns estão bloqueando, outros, como é o caso do Cyberpunk, e o que eles fizeram pra bloquear? Então, eles transformaram o subreddit deles em não seguro para trabalho, que quer dizer que é especial pra pessoas com mais de 18 anos. É onde rola putaria, é pra postar putaria. Essa é a verdade, é isso. Em outras palavras, é isso mesmo. E aí, os caras do Reddit falaram, pô, que isso? Não, é um jogo. E aí, o pessoal... E eles botaram, porque quando o subreddit entra em Not Safe for Work, ele tem a monetização do subreddit é prejudicada, porque os anúncios são muito mais limitados, ou acho que nem tem anúncio, e o pessoal do Reddit não ficou feliz com isso, né? É, ainda mais porque Cyberpunk é um jogo gigante, e o subreddit tem, tipo, muito acesso. Mas aí, eles falaram, ué, como que não é? O jogo é pra mais de 18 anos? Por que que o nosso subreddit não vai ser? Exatamente. E até que faz sentido, vai. Faz, faz. Tipo, faz sentido. E aí, que a gente entra na questão do dinheiro, né? É, realmente, essa lei é pra coisa maior de 18 ou não? Não, mas aí, assim, tem mais uma coisa, é que aí, pra provar esse ponto, o pessoal pede assim, galera, pode mostrar o que quiser aqui. Então, se você entrar agora no subreddit de Cyberpunk, tenha certeza que você tá num lugar não público, porque só tem gente... Gente postando nude no jogo. É, porque o jogo permite que o seu personagem fique pelado, tem nudez dentro do jogo, e você só vai ver isso. Então, assim, seja cuidadoso. Se você quer melhorar no Cyberpunk 2077... Ou se você realmente não se importa de abrir num ônibus lotado. Bom, se você estiver do meu lado, eu vou gritar, tô brincando. Mas... É, não abra num ônibus lotado. É, mas enfim. É isso, é um protesto aí, ousado, que eles estão fazendo, né? Um grande protesto. Inclusive, eu entrei hoje, cara, e aí, eu entrei porque eu fiquei curioso pra ver. Eu vou entrar também. E aí, tinha um post da moderação dizendo assim, gente, não vamos postar pornô aqui. Eu entendo... Realmente tá colado lá em cima. Eu entendo que é um protesto que tá rolando, mas não é por causa disso que a gente tem que postar... Só nude do jogo. Então, assim... Enfim, gente, é isso, né? A galera... A galera é criativa. A galera é bem criativa. Galera criativa. É, o que mais a gente tem pra falar? A gente tem... Capcom. Capcom. Tá vindo aí. É, teve uma reunião com acionistas. Uma das coisas mais... Que mais incríveis de se acompanhar. Será que um dia a gente vai ter reunião com acionistas aqui do tutorial? Pô, tomara. Tomara. Quer dizer, é... Cara, sabia que na época do Cyberpunk, quando eu tava no hype tão grande do jogo, eu ficava ouvindo as reuniões dos acionistas. Não entre num hype de jogos, assim. Era bem triste. E era legal que a maioria das acionistas era um russo que nem falava inglês direito. Era bem interessante de se ouvir. Mas essa reunião deu notícias boas, né? Porque eles não vão descartar o remake de Coves Verônica. Exatamente. Porque teve um evento da Capcom que não foi tão bom recentemente, né? Que saiu naquela semana lá que teve 500 eventos. Que teve 30 mil eventos. Aprende a gente, essa reunião das acionistas foi melhor, né? Porque... Reuniões de acionistas sempre geram um burburinho muito bom. Quem dirá, Microsoft. É às vezes. Não é não, isso não é sempre verdade, não. A gente... Dá pauta pra gente, Totoro. Pensa por esse lado. Trabalho. Mas, enfim, eles não descartaram fazer um remake do Resident Evil Code Verônica, né? Que é um dos spin-offs do Resident Evil. Não é um dos jogos principais. Que muita gente sempre cita como um dos prováveis remakes. Já que já teve Resident Evil 2, teve o 3. Teve o 4. Então, ninguém sabe agora, porque fazendo o 5 não parece ser uma coisa muito lógica. Eles não seguem muito, mano. Então, sei lá. Não foi descartado. Estou curioso pra ver se vão fazer. Eles também citaram duas franquias que estão meio esquecidas, não é isso? É... Mega Man e Onimusha. É, é verdade. Mega Man que eu acho que, porra, foi durante muitos anos a principal franquia da Capcom, né? É, e todo mundo conhece. É. Dependente da idade. E, assim, o último jogo que saiu foi o Mega Man 11, que saiu em 2018. Eu sei que não parece ter tanto tempo assim. Mas quem acompanhava videogames, especialmente nos anos 2000 e anos 90, cara, tinha muito jogo do Mega Man, sabe? Eles ficaram quatro anos sem lançar. É meio inexplicável, assim. Realmente não consigo entender por quê. Mas eles falaram que eles pretendem voltar. E a outra é o Onimusha, né? O Onimusha... Que é 2006. É, o Onimusha era aquele jogo de ação que tinha pra Playstation 2, né? Tem aquele jogo, se não me engano, é o 3, que tem o Jean Reno, aquele ator. É muito legal. Jean Reno. Ele participa de um dos jogos. Ele não é de carro? Que é? Acho que sim. Por quê? Fazer Renault de carro, assim? É. Entendi. Próxima notícia! Próxima notícia, é melhor. Peixinho Gamer, que joga Elden Ring. É, a gente tem títulos muito bons, cara. Caraca, cara. É porque eu fiz complexidade. É. A cara do Totoro. É. A gente tava lá no Twitter, Totoro, na verdade. E aí ele viu um Twitter genial, onde um cara chamado Eric.Crowl. É, um youtuber, sei lá. É, streamer, twitteiro, whatever, internauta, postou o peixinho dele jogando Elden Ring. Peixinho dourado, peixinho dourado dele jogando Elden Ring. E não só jogou Elden Ring, como ele matou a primeira fase da Malena, que é o chefe mais difícil. Não é Malena. Malena é a youtuber. É Malenia. Malenia. Coitada da Malena. Malenia está viva. Cara, o Totoro todo episódio matou alguém. Pois é. Então, ele matou a primeira fase da Malenia, que é o chefe mais difícil do jogo, considerado em geral por isso. É, enfim. E é, basicamente, ele criou uma forma que no aquário, onde está o peixinho dele, aonde o peixinho se move, o boneco faz uma ação. E aí ele conseguiu matar. Cara, isso é inacreditável. Duas coisas. Um, isso é algo que o Focas faria. Eu consigo imaginar o nosso diretor Focas fazendo. Dois, eu me senti muito burra. Cara, eu passei muito tempo pra matar. Gente, inacreditável, cara. O peixinho matou ela. É inacreditável. Cara, a gente vai botar o vídeo pra vocês verem, porque é... É, ainda não é incrível. Parece fake news. Mas é real, gente. É real. Não duvidem das coisas que são capazes de acontecer na internet. Eu acho que com essa notícia absolutamente bombástica... Eu achei que você ia falar absurda. A gente termina por aqui? Pode terminar. Então é isso, gente. Muito obrigado. Vocês têm com, sem moderação, foda-se, sexta-feira. É... Segunda-feira estamos de volta com pause... TikTok, não é isso? É, quarta e sexta tem daily. TikTok todo dia. É isso. A gente nunca combina quem vai falar o quê, né? A gente fica feliz. Mas enfim, é... Aqui é a família. Beijo. Show.